Ah, eu tô me desciando com uma, sei lá, uma polimia, uma parceira, uma estruca parceira. Ah, eu tô me desciando. 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 Eu tô me desciando. Ah, 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 eu tô me desciando. para os cruzeiros de sete noites com embates em Dubai colocando uma opção com aéreo Emirates uma noite de hotel dos três anos do aeroporto do hotel transferir o cruzeiro para Cuba aéreo transferir o cruzeiro para Caribe Sul aéreo hotel cruzeiro e transferir para o MSC Sprint em Dubai então esses pacotes são montados exclusivamente pelo MSC não dá para alterar a horário de 2019 passem para mim ou para o Christian e dá para a gente tentar com a matriz uma cabine ou duas mas offline tem que passar o pedido para a matriz e ver se eles estão com alguma disponibilidade para que a gente já está entre os três navios que estão vindo aqui eu apresento o retorno do MSC preciosa 20 noites saindo dia 8 de abril que é a embarcação que permanece mais tempo no nosso litoral condição de embarque em Salvador muito grande né e a MSC está apostando em todos os estados do Brasil para que se venha o MSC Música colocamos a Edo Curitiba para o porto do Rio de Janeiro desembarcando no Santos Dumont ou no Galeão 5 roteiros do Prato embarcando em Santos com o Pernoite em Buenos Aires passando por Monte Vidal e Pompas do Oeste sempre lembrando da documentação a gente põe todos os slides RG é o passaporte sempre para lembrar que toda a temporada de roteiros para o Prato sempre que eu fiz prática de todas as capitais do Brasil ofertando o embarque no Rio de Janeiro condições especiais para grupos e grupares então para a gente chegar aqui no final onde nós ganhamos mais dinheiro vocês conseguem adicionar os serviços antecipados e para parcelar também desde que a parcela seja de 100 reais no mínimo na parcela dos adicionantes então não deixe de fazer um pós-venda para aquele cliente que não comprou nada depois fica a prévia a venda é um motivo para a credibilidade então o seguro por qualquer motivo também irá dar um serviço maior ele perde 15% do valor da multa que é a franquia da credibilidade para quem usa o cancelamento por qualquer motivo uma já me ligou perguntando da segunda volta ao mundo pois a gente lançou essa semana com os clientes Voyager Club da INSEE os clientes Fidelidade a segunda volta ao mundo em 2020 vou apresentar ela rapidamente para vocês por enquanto está aberta somente para quem é Fidelidade no ESC a gente faz uma presença exclusiva para quem tem o cartão e vocês podem me der óbvio está lá no sistema mas precisa pôr o cartão vai agendando para ele avançar na reserva então vejam a segunda volta ao mundo que já está dando o que falar o que é a franquia da Fidelidade no ESC o que é a franquia da Fidelidade no ESC o que é a franquia da Fidelidade no ESC o que é a franquia da Fidelidade no ESC o que é o que é isso o que é isso que é que é o 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 Beno